Oficiais de Atlético e Curitiba no YouTube e nas páginas oficiais dos dois. Em três jogos, dois empates, duas vitórias, um empate e uma derrota até aqui nos quatro jogos que disputou. Antes do time do Curitiba, ex-jogador Juventude também, pelo esporte, pelo Rio Claro, tem 24 anos e hoje faz a sua estreia. Tentando resolver. Acerto. João Borges, né? Mais de 50 jogos. Substituiu o Cristóvão Borges. O presidente é o Curitiba, que o pessoal não... Conseguindo ler daqui. É, a gente não consegue ler daqui muitas cláusulas. Os dois clubes no Facebook, o jogo deveria ter começado às 5 da tarde, mas... Estão até misturados, eles vão agradecer a torcida e parece que o jogo realmente não vai acontecer, mas eles vão dar uma volta olímpica misturados. Olha que cena interessante, né? O maior clássico aqui do Paraná, o Atletiba, no primeiro de 2017. Os dois times estão unidos, querendo revolucionar o futebol. E aí, ó, de mãos dadas no círculo central do gramado, os jogadores de Atlético e Coritiba, agradecendo o apoio da torcida nesse momento. Aplaudindo os torcedores que estão na arquibancada. E aí, ó, de mãos dadas no círculo central do gramado.